Seu olhar Você diz que me vê como um amigo Que isso não faz sentido Você dá sinal que me quer Você dá sinal que me deseja Os seus olhos dá pra ver O teu sorriso diz Vem me beijar Eu não passo um dia sem te querer E você está querendo se entregar Está tudo tão claro pra nós dois Nossos corpos querem se amar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar Deixa o medo Sem receio e vem me amar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar Deixa o medo Sem receio e vem me amar Você dá sinal que me quer Você dá sinal que me quer Veja os seus olhos dá pra ver O teu sorriso diz Vem me beijar Eu não passo um dia sem te querer E você está querendo se entregar Está tudo tão claro pra nós dois Nossos corpos querem se amar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar Deixa o medo Deixa o medo Sem receio e vem me amar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar Vem me amar, se entregar